Taxa de natalidade cai. Urgente! A subta queda do índice de natalidade por toda a nação está assumindo proporções de uma grande calamidade. O que será da raça humana? E assim, o grande mistério de hoje é onde está o doutor Cegonha? Onde você pensa que eu estou? No zoológico? Cala-se! Bebês! Todo mundo quer beber! Não, senhor! Eu não! Para mim, chega! Por que eu ia me arriscar? Eu vou tirar umas longas férias! Ora, ora, ora! Eu podia ter morrido, sabia? E eu pensei que fosse mais um voo de rotina e lá estava eu, o tono voador, sem saber de nada! Eu vou tirar umas férias! Eu vou tirar umas férias! A CIDADE NO BRASIL Grande Berta Grande Berta 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 Ah, deixa eu ficar na minha, viu? Ah, deixa eu ficar na minha. Ah, deixa eu ficar na minha. Eu estou fechado pra balanço, eu preciso de férias. Afinal de contas, por que eu teria que... Fechado pra balanço, hein? E cegonha tira férias? Estou triste, amigo. Muito triste. Será que seu pai pensou em desistir quando ele voou pelos tiros e bombas da Primeira Guerra Mundial? Será que seu avô pensou em segurança quando as bombas estavam estourando em Gettysburg? E o seu bisamor? Será que tirou férias em 76? Continue! Música . 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 Vitória!